Pessoal, vamos falar sobre a Leah Thomas, que é a primeira nadadora trans a ganhar a competição americana, a principal competição de natação americana universitária esse ano. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso a gente já mencionou aqui em outras competições, na verdade em outras situações. Dessa vez a campeã, a Leah Thomas, ela novamente ganhou a principal competição americana de natação universitária e começam a surgir as primeiras vozes dissonantes nessa história aí. Como eu falei da outra vez, a minha opinião é a seguinte, eu não sei como resolver esse problema não. Sinceramente eu não sei, porque eu concordo que a pessoa que é trans tem o direito de competir, de continuar praticando o esporte dela. Ela não pode ser punida por ser trans. Por outro lado, é inegável que pessoas que foram homens que receberam testosterona tenham uma vantagem enorme no esporte. Por esse motivo que existem competições femininas e masculinas. Se não, podia ser uma competição só, se não houvesse vantagem da testosterona. E o que acontece é que, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem muitos especialistas é que, mesmo a testosterona meramente atuando no útero, enquanto você está na gravidez ainda, então antes da pessoa nascer, ela já modifica o seu corpo, já torna os seus ossos mais densos, o músculo mais forte, coisa e tal. E lógico, quando chega à puberdade, você tem uma injeção de testosterona, todo homem passa por isso, e uma injeção, digamos, natural de testosterona, você fortalece muito seus músculos, o seu esqueleto e coisa e tal, e no final das contas, torna essa competição desleal. Porque mesmo que depois a pessoa faça a transição, ou seja, ela comece a tomar inibidores de testosterona e coisa e tal, é verdade que a partir dali ela começa a perder massa muscular, perder massa do esqueleto, mas ela ainda tem uma vantagem enorme. Então, é uma situação que eu, sinceramente, não sei a resposta para isso. O que seria justo nisso daí? Proibir trans no esporte feminino? Me parece um absurdo, porque afinal a trans não tem culpa de ser trans. Ela está naquela situação, ela tem que competir de algum lado. Enfim, o fato que está acontecendo é, num primeiro momento, houve uma união muito grande, ninguém queria criticar ela por conta disso, mas a verdade é que o que está acontecendo é que ela está dominando totalmente o esporte feminino americano, a natação americana, e com isso começam a surgir as primeiras vozes criticando. Por exemplo, a menina que ficou, por exemplo, na foto do pódio, você pode ver que o segundo, terceiro e quarto lugar se juntaram aqui, que são todas mulheres de nascimento, se juntaram para a foto, e ela ficou aqui separada dessa turma, ficou mais isolada ali. Não foi só isso que aconteceu. Então, uma nadadora que foi desclassificada por ela para ir para a final, você sabe como é que funciona a natação, você tem semifinais em que as pessoas disputam, e daquelas oito pessoas que entraram na prova, as quatro melhores passam para a próxima etapa, enfim, desclassificam algumas para fazer a última piscina, a última raia. E uma menina que foi desclassificada pela Lia na semifinal, ela falou contra isso, falou que achou um absurdo, que está acabando com o esporte feminino, que as meninas estão desistindo de começar a praticar natação, porque veem que não vão ter alternativa na hora de competir com trans, e isso realmente é um problema. Eu acho que é um problema isso daí. Ou seja, dos dois lados você tem problema. Proibir ela de disputar é um problema, mas também ela de disputar é um problema. Tem algumas soluções que o pessoal dá para isso. Uma solução, o que eu acho que o ideal seria realmente você ter ligas privadas decidindo o que elas acham melhor. Então, da mesma forma que tem essa liga americana aqui que aceita transexuais competindo com mulheres, nascidas mulheres, você pode ter também uma liga que distingua, que faça talvez uma competição exclusivamente com pessoas trans e outra com mulheres, e coisa e tal. Enfim, você pode ter, por exemplo, o nível de testosterona. Quer ver um caso? Na luta, em competições de luta, você tem as diversas faixas de peso. Você poderia ter as diversas faixas de nível de testosterona, capacidade muscular, não sei, talvez na natação. Enfim, eu não vou dizer para vocês aqui qual seria a solução para isso, eu confesso. Eu não sei qual é a solução, mas que existe um problema aí, existe claramente. Me parece claro que está havendo injustiça. Você pode ver até pela estrutura óssea dela, compara com as outras meninas, né? Assim, é meio que evidente o que está acontecendo. E não é só no caso da natação. O caso da natação está em voga justamente por ter sido uma situação que aconteceu recentemente, mas você tem visto isso em vários outros esportes também. Então, é um problema isso. É sinceramente um problema. Eu acho que o mercado pode resolver isso. Você ter várias ligas com regras diferentes e aí cada um se associa à liga que achar melhor, de acordo com a regra, melhor. Talvez a disputa de trans seja a melhor alternativa entre elas, né? Ter uma classe específica para elas. Porque também, você botar a trans para competir com os homens também é desvantajoso. Porque ela está tomando bloqueio, bloqueadores de hormônio, então ela tem desvantagem em relação aos homens ali, né? Enfim, é um problema complexo que está surgindo nessa história toda aí. E eu acho que não tem ninguém melhor do que o livre mercado para decidir isso daí. Deixa o livre mercado decidir. Quanto menos o Estado se impuser com regras nisso daí, melhor. Vai se chegar num acordo, mas dia menos dia, em uma fórmula que não prejudique ninguém e não exclua ninguém também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.